O hábito de falar com Deus muda o jeito de falarmos com os homens. O hábito de falar 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 com os homens. Onde o apóstolo São Paulo diz assim. O hábito de falar com os homens. O hábito de falar com os homens. E o apóstolo São Paulo continua dizendo. Não atente cada um para o que é propriamente seu. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã. Há muitos anos que nós pregamos aqui no tabernáculo uma série de mensagens sobre complexo. E vemos ultimamente esta necessidade de voltarmos a analisar de novo sobre este assunto. Pois certamente estamos vivendo em um tempo complexo. Pois certamente estamos vivendo em um tempo complexo e em um tempo em que muitas pessoas têm sido acometidas por complexos. complexos complexos de inferioridade, complexos de superioridade, complexos de diversas formas, diversas maneiras. Há muitas análises que poderíamos fazer dentro deste assunto e tentar ajudar aos nossos irmãos citando algumas mensagens, versículos, pensamentos. E nós estamos pensando um pouco mais direcionado ao complexo em que o homem e a mulher têm quando entra pelo caminho do Senhor. As pessoas do mundo normalmente elas são um tanto mais atiradas. Elas são mais extrovertidas e elas não têm tanto complexo como às vezes têm o crente. E por esta razão nós às vezes pensamos que por sermos cristãos nós temos até uma certa obrigação de vivermos um tanto de cabisbaixo e mostrar um semblante um tanto acanhado, meio que humilhado, meio que quebrantado. Nos foi passado ao longo de muitos anos, muitos anos, este pensamento, esta teoria de que para ser crente tem que ser humilde, humilde e muito humilde. E até um tanto introvertido, não pode brincar, não pode conversar, não pode falar muito, tem que ser mais calado, tem que ser mais retraído, não pode passear, não pode usar uma roupa bonita. As irmãs tem que ser mais calada, as irmãs tem que ser mais calado, não pode ser mais calado, não pode ser mais calado, não pode ser mais calado, as irmãs tem que pentear o cabelo somente para trás, não pode fazer um penteado diferente, tem que deixar o cabelo ficar branco, não pode pintar o cabelo, não pode usar um creme no rosto para hidratar a pele. E muitas coisas que, outrora, no legalismo até da própria mensagem, nós entendíamos que era desta forma. Não abríamos mão disto de forma alguma. Tínhamos um pensamento diferente daquele que o próprio profeta pensou e ensinou para a igreja. Ele não nos ensinou que nós devemos, para ser cristão, viver uma vida desta forma, como já descrevi. Ele nos ensinou que devemos ser cristãos e sermos as pessoas mais felizes do mundo. Sermos as pessoas que têm mais determinação do mundo. Porque, afinal de contas, nós professamos a única fé genuína e verdadeira, a único Deus genuíno e verdadeiro, Senhor Jesus Cristo, Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Sendo assim, não há necessidade de vivermos complexados ou mesmo destemidos de uma forma um tanto variável. Não, nós temos que ser cristãos e cristãos determinados. Cristãos que andam com a cabeça levantada, olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, sabendo que foi a nós que Deus confiou todos os poderes dos céus e da terra, para muito em breve termos posse deles em sua totalidade. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que foi a você que Deus confiou a estatura de um varão perfeito? Foi a você que Deus confiou a medida da fé para o rapto? Foi a você que Deus confiou a revelação dos sete selos? Foi a você que Deus confiou a revelação da semente da serpente, do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, dos sete trovões do Apocalipse e de todas as outras verdades da mensagem? Sim, foi a você. Deus confiou tudo isso a você. Deus abriu o seu celeiro e confiou a você administrar esta grandeza, esta riqueza imensurável de bênçãos que Ele tem para você. Então, nós vamos pensar um pouco sobre este assunto nesses próximos dias. Há pessoas que pensam que para ser cristão tem que deixar de ser humanas. E estamos numa dimensão humana. Se você nasceu com o dom de brincar, com aquela natureza de sorrir, de ser descontraído, extrovertido, Seja essa pessoa e Deus te abençoará sendo assim. Se você nasceu com o dom de cantar, cante. Se você nasceu com o dom de tocar, toque, instrumento, de sopro, de corda, de tecla. Se você nasceu com o dom de cozinhar, cozinhe, com o dom de oferecer algum serviço voluntário, faça. Seja qual for a sua condição, seja qual for a sua tendência para boas coisas, faça isso. Porque Deus é quem te deu este dom. Deus é quem te deu este dom. Deus é quem te fez desta forma. E se Ele fez você desta forma, você deve ter certeza que Deus irá trabalhar com você da forma em que Ele te fez. O nosso Deus é muito sábio e o nosso corpo é perfeito. O maior e mais perfeito mecanismo que existe no mundo é o corpo de um homem, de uma mulher. Deus fez tudo funcionando em perfeita harmonia para que você exaltasse o nome dEle com o dom, com aquela facilidade que Ele mesmo te deu quando te criou, para aquilo. Deus é um Deus tão maravilhoso. O nosso Deus é tão maravilhoso que Ele respeita a sua natureza. Você sabia disso? Deus respeita a sua natureza, porque foi Ele mesmo que te fez. Ele sabe tudo sobre você. Ele conhece os seus meandros e labirintos da mente melhor do que qualquer analista, psiquiatra. Ele conhece porque Ele foi o mecânico, Ele foi o engenheiro que projetou você. E você sabia que não existe nenhum polegar igual? Deus fez centenas e centenas de milhões de pessoas no mundo a cerca de sete bilhões, se não me engano. E Deus fez todas com polegares diferentes, com formas diferentes, de mão, de pé. Todos têm mãos, todos têm pés, todos têm olhos, todos têm boca. Mas não existe nenhuma boca igual, não existe nenhum olho igual, não existe nenhuma pupila igual. Você é exclusivo. Não existe nenhum formato de rosto igualzinho a você. Nem mesmo as pessoas que são, elas são gêmeas, elas não são exatamente iguais. Deus fez, Deus projetou todos de formas diferentes para que destas formas diferentes, estas pessoas glorificassem o nome dEle daquela maneira. Sendo assim, isso nos ajuda logo no princípio desta série de reflexão. Há pessoas que pensam que para ser cristão, tem que deixar de ser humanas. Viver uma vida um tanto extra, viver assim de uma forma puritana, cheia de complexo. Não posso isso, não posso aquilo. Como Paulo diz isto, em referência àqueles que, mesmo no tempo gentia, na dispensação gentia, ainda estava com os rudimentos do passado. Não toques nisso, não toques naquilo, não posso comer isso, não posso comer aquilo. Porque a lei do passado, vindo o sacrifício vivo, vindo o sangue de Jesus Cristo, a porta abriu para todos nós, lá no Calvário. E Paulo chegou a dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você, minha irmã, você, meu irmão, você, meu ouvinte, que às vezes nem sequer é crente ainda. Há muitos que nos ouvem e que nem cristãos são ainda, mas são admiradores do nosso trabalho, das nossas reflexões. Eu quero te dizer neste momento, Deus te fez de uma forma exclusiva. Deus foi exclusivo ao te fazer. Não existe nenhuma pessoa igual a você. Portanto, todos os complexos caem por terra quando nós pensamos que Ele foi o grande arquiteto do universo e nos fez com tanta precisão e sabedoria que você é exclusivo, você é exclusivo para Deus. Você, minha irmã, meu irmão, meu amigo, ouvinte, é exclusivo. E Deus não trata com todas as pessoas da mesma forma. Uns Ele trata de uma forma mais levando para o emocional, uns Ele trata mais no sentido da imaginação, outros Ele trata mais na memória, outros Ele trata mais no raciocínio, com outros Ele trata mais no afeto. Com tantas pessoas que existem na terra, Deus tem uma forma de tratar com cada um diferente. Porém, a palavra, a arca, o padrão é o mesmo. A palavra não muda, o ensinamento não muda, a doutrina não muda, a Bíblia não muda, ela é a mesma para todos, ela é a bússola para todos, a mesma bússola que é para um, é para todos. Porém, Deus tem formas diferentes de tratar com cada um, porque Ele fez cada um de formas diferentes. Talvez você pense que tem que cantar para ser feliz, mas você não é de cantar. Talvez você pense que tem que chorar para ser feliz ou para receber bênçãos, às vezes você não é de chorar. Talvez você pense que tem que jejuar muito para conseguir ser um verdadeiro homem de Deus, mas você não consegue. Deus não te deu esta facilidade, mas já te deu o dom para outras coisas que outros não possuem semelhante a você. Deus te deu características diferentes de milhares e milhares e milhares e milhares. Você é exclusivo e você tem que pensar sempre Eu sou humano e eu tenho limitações e Deus conhece minhas limitações. Eu não posso ir além daquilo que eu fui constituído para ir. Nenhuma luta vem sobre o ser humano além daquilo que ele possa suportar. E foi Deus mesmo que determinou isto. As ondas do mar vêm até um certo ponto da praia e por que elas voltam dali para trás? Porque Deus pôs um limite no mar para que ele não viesse mais do que aquilo onde tem população, onde tem pessoas morando. Deus controla a lua, Deus controla o mar, Deus controla a natureza, Deus controla os passarinhos, Deus controla os animais, Deus controla os peixes, Deus controla a natureza e você é mais do que tudo isso. Você é a imagem expressa de Deus. Você é a máxima criação de Deus. Sabia você disso? Então alegra o teu coração. Tira os complexos, tira todos os complexos. Paulo diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem e subiu as alturas, foi lá embaixo, nas profundezas do inferno e depois foi lá e está sentado à destra de Deus, da majestade de Deus e intercede por nós. Ele é aquele que entende você. Seu pai talvez não te entenda, sua mãe talvez não te entenda, seu esposo talvez não te entenda em alguns aspectos. Seu namorado talvez não te entenda e muitas pessoas talvez não te entenda, mas quem te fez te entende. Entrega o teu caminho a ele, confia nele e ele tudo fará por você. Que Deus te abençoe. Nós vamos continuar com este assunto na nossa próxima reflexão. Não perca. Em nome do Senhor Jesus, todo complexo está repreendido, todo pensamento negativo está repreendido. Levante sua cabeça e creia que você é filho do Rei, você é filha do Rei, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que se perde pelo ar, é folha e pó, o que não serve pra usar. Vagueia só e você não vive só. Você é válido de valor. Você é válido de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isto eu já sei de cor, você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro e quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro. Deus é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim e já foi vaso, e já foi vaso está quebrado e por enquanto está aí julgado aos tantos encostado. Eu prefiro insistir porque o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outra em mal. Você ainda não perdeu, você não é folha, você não é folha, você é alguém do coração de Deus. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu, você não é folha, você é alguém do coração de Deus. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Este tempo vai passar, não desista de orar, Deus é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso e está quebrado e por enquanto está aí julgado aos tantos encostado, eu prefiro insistir porque o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu, você não é folha, você é alguém do coração de Deus. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a vida, destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu, você não é folha, você é alguém do coração te deu. Você não é folha, você é alguém do coração de Deus. Você não é folha, você é alguém do coração de Deus. E aí não dá pra seazz, você não dá pra seazz, você não dá pra seazz. Eu vou falar do coração de Deus.